Antes do vídeo, um recadinho rápido. Prêmio Jovem Brasileiro, estamos concorrendo como youtuber do ano. E eu conto com o seu voto. Quanto mais votos, melhor, hein? Então o link tá aí na descrição do vídeo, corre lá pra votar. Estamos também nos meus prêmios Nick, com duas categorias. Hit nacional favorito e canal do YouTube do ano. Conto com o voto de vocês, o link também vai estar na descrição do vídeo. Quanto mais voto, melhor. Mas bora lá no Twitter também, que no Twitter também dá pra votar. Só usar a hashtag MPN, hashtag Camila Loures e hashtag Bambolê. Já tá votando, as três juntas. Então, você já lança lá no Twitter. Oi, saudade do crush, vontade de comer. Tudo com essa hashtag já tá rolando voto, fechou? Bora, bora, bora. Manda pra geral, vamos ganhar. E agora, sobre o jogo do X. Mano, o link tá aí na descrição do vídeo. Compre aí na pré-venda, é limitado. Então corre pra garantir o seu. Vão serem entregues a partir do dia 27 de agosto. E quem comprar na pré-venda já está participando do sorteio, onde vão ter quatro vencedores pra jogar online comigo e com o PH. Então corre, 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 que o jogo tá muito legal. Juro, jogo de tabuleiro é tudo, né? Oi, gente, eu sou a Camila Loures. E esse é o meu, o seu, o nosso canal. Ela joga, ela joga só de sacanagem. Ela joga, joga, joga. O meu vídeo de hoje é caça fantasmas na nova mansão luz. Mano do céu, eu não quero a mãe, eu não quero gravar esse vídeo. Bom, estou aqui com integrantes da Família Loures. Lulu, Glendita e Dó! Mano, mano, nós vamos procurar fantasma na nova mansão luz. Pra quê? É o tipo de coisa que, pra quê? Qual a necessidade? O famoso é quem procura, não dá um tamarrado. E você viu que a luz já sentiu sozinha, né? Você viu que a luz, a luz já sentiu sozinha. É sensor, tomara que seja sensor. Mas nós fomos parados do mesmo jeito. É, foi mesmo. Que quando começou o vídeo não tinha ligado. Do nada ligou. Foi só falar, nós falamos fantasma. Você sabe que eu sou. Agora, espera, olha no vídeo. Eu acho que foi bem na hora que a gente falou. Quem procura, eu também acho. Replay aí, replay, replay. E da hora que essa luz acendeu. Necessidade. O famoso é quem procura, acha. Não dá um tamarrado. Bom, o da... Tem um aplicativo aqui, Caça Fantasma. Que eu falei, não recomendo usar. Baixa aí, mostra aí. Eu já assisti Caça Fantasma. Eu sou perito em Caça Fantasma. E eu não quero assistir nada, eu morro de medo. Nós somos a turma do Scooby-Doo, então nós vamos procurar fantasma. Pra ver se a mansão louro está ok pra gente continuar, né? Parece um aviso. Pois. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. O Ghost Detector, almas perdidas, identifica atividades paranormais ao seu redor. Através de algoritmos complexos, o aplicativo MediCampus é eletromagnético. Variações de temperatura, vibrações e até mesmo ruídos para interpretar alguma presença ou atividade paranormal. Isso é bom. Isso é bom. Eu acho que pra esse vídeo... Gente, eu escutei. Ouvi também, ouvi também, ouvi também, ouvi também. Ô, Ricardo, nesse vídeo de Caça Fantasma você não veio, né, Ricardo? Medroso. Olha só. É certo, eu vou falar uma mensagem. Pera, ouvi um barulho ali. O que foi? Hã? Pera, pera. Agora? Agora. Não, agora eu não ouvi. Eu também não ouvi não. Mas foi na hora que o Ricardo tava vindo, eu olhei pra trás, escutei o barulho do motor. Tipo assim, eu fazia... Juro pra vocês, não precisa mentir, não. Eu não preciso mentir, cara. Nota. Durante o desenvolvimento do aplicativo, coisas estranhas aconteceram. Surgiram trechos de códigos randôminos que se uniram para formar protocolos inesperados. Durante os testes, ruídos foram escutados e objetos foram vistos se movendo. Que putz. Pera, muito delicórdia. Vamos embarcar nessa aventura. Já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Se inscreve no canal, você não vai lá, tô na canal. Nós esquecemos três vídeos por dia. Meio dia, quatro horas, sete e meia. Sábado, domingo, um. Vambora. Vamos em busca. Bom, vambora, vambora. Aqui na garagem, já tem algum? Ai, meu Deus do céu. Tem um aqui. Tem um aqui. Tem um aqui. A bolinha vermelha. A bolinha vermelha. A gente foi ali. Foi ali que acendeu o sensor. Foi ali. Foi ali que acendeu. Olha ali. Para a casa, dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. Tem dois. E eles estão se mexendo, olha. Foi eles que acenderam o sensor da luz, gente. Mistericórdia, tá amarrado em nome de Jesus. Tá amarrado. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Gente, o que é isso? Tem um barulho estranho, né? Tem um barulho estranho. Gente, eles estão saindo da porta ali, ó. O que é isso, velho? Não, não. Vambora, vambora. Estão guardando o caixão. Estão guardando o caixão. Namorão, namorão. Tem um que ter elas falando. Vamos me andar aqui? Mentira. Não, não. Tá mais pra longe. Não, tá não, tá não. Não, tá mais pra longe mesmo. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Tá de boa. Glendita, tá limpa. Lulu, tá de boa. Veio. Ida. Tô zoando, tá de boa, tá de boa. Ricardo também tá de boa. Tá de boa. Pronto, vambora. Vamos adora. Vamos lá pra dentro de casa, que aqui já tem dois ali. Fica aí, tchau. Ah, não. Sai, 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 sai. Ai, meu Deus, corre, gente. Corre, corre. Ai, aqui tá uma escuridão. Ai, a senhora tá de escuridão. Ai, dentro do escuridão. Nossa, sai. No, aqui tem um monte. Essas colinhas vermelhas aqui, não é? Porque tem. O cara não vai entrar na sala de casa, não é muito. Para, 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 para. Para mesmo, para mesmo. Para, para, para. O que? Olha que tanto que fala de canto. Que foi? Que foi? Gente, eles estão lá até agora, olha. Lá atrás? Lá atrás. Tá dando uma vez aí? Ó. Vai, Dan, tenta vir aqui. Vamos acender a luz aqui. Sério? Sério. Deixa eu ver, deixa eu ver. Shhh, fala baixo. Não, você vê é o cachorro. Não, cachorro que baixo. O paçoca, é o paçoca, é o paçoca. É o paçoca, eles saíram. O paçoca e a raposa. Nossa, cachorros, que susto. Que susto. É os dois. Foram os dois, para sair da negócio. Que susto. Ai, que susto. Que foi? Nossa, que merda. Essa luz nunca fica assim. Essa luz... Mano, a gente trocou essa semana, porque a casa é nova. Olha aqui, ela tá diminuindo. Meu Deus. Olha lá. Mano, que merda, velho. Pra que a gente faz? É o típico filme de terror. Os meninos idiotas vão andar e falam. Ah, não vai acontecer nada. Até que começa a acontecer. Então, aqui na sala, não tem não. Aqui não. Beleza, então vamos. Mas você lembra que tinha um monte, a gente foi um coelho. Ai, que bom. Voltou um? Voltou um? Vamos embora, vamos embora. Vamos seguir. Olha lá. Ah, não. Ele tá vindo lá de fora. Vamos embora, vamos embora. Vamos seguir, vamos seguir. A gente tem dois aqui. Sério? Credo, que barulho ruim, dá. Abaixa isso. Ei, Paçoca e Raposo, vocês estão fazendo tutu. Nossa, um ótimo momento. Ai, que bom. Eles estão cagando de medo. Vem na piscina, se é um nadando. Não, não tem, não tem. Gente do céu, que vídeo bizarro, credo. Quem tem medo, sai. E não brinquem disso em casa, tá? A gente tá sendo idiotas. Nossa, que coisa ridícula. Para. Peraí. Gente, apareceu um lá atrás do Luiz. Ah, mentira. Peraí. Aqui, ó, o pontinho vermelho. O Luiz já tá vazado. Roubando o coco. Não, aqui, vocês também estão, assim. Vocês ficam, tipo, olhando a casa toda vendo vocês. Eu vou enxergar, assim, tipo, assim. É a minha própria sombração. Gente, ó, olha aqui o tanto que tem aqui fora. Pô, já vai ser sombra. Dá medo mesmo. Ah, não, olha lá. Tá pegando eles lá fora ainda, tá vendo? Nossa. Passou? Eu vi também, diante de Deus. Sério? Diante de Deus. O Paçoca correu? Cachorro, você sabe que vê coisa, né? Ah, gente. Você sabe que cachorro vê coisa. Paçoca. Vem com a gente. Vem, nenenzinho. E aí? Vai. Vamos seguir. Vamos lá pra cima. Vamos, vamos. Vamos na boate. Vamos na boate. Gente, olha. Pela parede, tá dando pra ver que tem um lá. Olha aqui, não tem nada aqui. Olha aqui. Eu acho que esse é o lá de fora, né, não? É, eu acho que é ele aí. Tem o lá de fora. Esse é o lá de fora, né? É, realmente. Tem o lá de fora. Nossa, que susto, Felipe! Felipe! Que susto! E olha, o sensor pegou, véi. Pode ser passou. Cachorrozão? É, enfim. Mano, os dois cachorros soltaram sozinhos, véi. Sozinho? Eu não sei, né? Tinha dois fantasmas lá embaixo. Às vezes foi um fantasma que soltou eles. É sério, ninguém foi. Ah, não, isso é piratismo é lerolero. A gente ouve um barulhão, tipo, na porta, assim, ó. Tá, 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 tá. E do lado o cachorro apareceu. Lu, e o medo de abrir a porta? Aham, aham. Deixa eu ver. Ai, ai, ai. Aqui. Tem, tem. Tem aqui. Não, mas essas bolinhas vermelhas não significam nada. Esse nó apareceu. Ai, ai, ai. Ai, Pedro, deixa eu passar, deixa eu passar. Os lá de fora estão lá ainda, ó. Aham. Estão pra lá. Você me avisa, que eu quero ficar aqui ali. Ô, gente, não apaga a luz, não, Ricardinho. Não, aqui tá tudo bem. Tá de boa? Tá tudo bem aqui. Então vamos. Sai. Achou? Ai, tá falando. Ah, tá amarrado no nome de Jesus. Tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado, tá amarrado. Agora imagina assim da luz. Lá. Vamos pra cá? Vamos seguir? Vamos. Olha. Misericórdia. Amarrado no nome de Jesus. Amarrado no nome de Jesus. Eu não sei, gente, o que essas vozes estão falando, cê é louco? Vai que eles estão falando. Amaldiçoando, cê é louco? É, falando besteira. Vai, vai andando, vai andando. Vambora. Tá amarrado! Não, aquela escada ali tá bizarra, sem precisar de aplicativo. Sem precisar de aplicativo aquilo ali. Tá parecendo que tem alguém ali olhando. Gente, eu tô imaginando quando o X começar, minha galera. Minha galera, se a gente não tiver plano pra essa quarta temporada, a gente tá ferrado. A gente não vai conseguir. Acerta. Ah, não. Vai, para, sai, sai. Para, 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 para. Eu não quero mais esse vídeo. Eu quero, eu quero luz. Luz, 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 vamos ficar na luz. Vocês me deixam lá atrás. Nu. Vocês estão sentindo um arrepio ruim no corpo? É horrível, horrível. Nu. Vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, vamos por aqui. Vamos por aqui. Tava melhor. Aqui não tinha nada. Tá tudo tranquilo aqui. Ninguém nadando, ninguém pegando sauna. Vamos seguir. Vai dar de cara mesmo. Vai mesmo, vai dar de cara mesmo. Mas nós tava ali. É que aqui é mais iluminado, justamente. Falou tudo. O aplicativo tá. Ele foi devagar no outro. Ele tá pra mim. Ele tá pra cá. Saiu. Vem. Olha lá, estão lá. Tá vendo aqui, ó, na estrada. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamos lá. Por que que esses mundanos estão de perto igual lá de fora? Olha lá, estão saindo. Por que que esses mundanos estão igual lá de fora? Porque eles devem estar na outra casa. Eles estão na outra casa. Ah, que bom. Que bom. Não, não que bom. Por isso que tá de um monte, entendeu? Tá onde? Não vamos casar lá, não. Não vamos, não. Não vamos, não. O que foi? O que foi? Lá tá piscando. Não dá pra ver tanto. Tão nítido, né? Mas tá piscando. Enfim, vamos seguir? Vamos seguir que até a gente chegar na quadra... É um caminho. Isso é muito bom. Eles estarem pequenos significa que eles não estão perto. Isso. A única coisa que preocupa são os da lavanderia. Eles devem estar lavando a roupa, né? Os lençol desses. O que é isso? O que é isso? Você não tá botando musiquinha de terror, não, né? Não, não, não. Não faz o seu nome. É, não é de terror, não, né? Você dorme com ela? Eu uso pra ninar. Escuta, ó. Nu, gente. Esse poço é bizarro. Esse poço. Parece. Vamos nele. O que é o pior escoço? Nossa senhora. A gente não foi naquela poxa de gaiola também. Tá pra trás. Nossa, olha o tanto. Quer ver? Aqui, ó. Ah, não. São os do vizinho de lá ainda. Eles estão longe. Eles estão longe. Eles estão longe. Eles estão longe. Cala a boca desse povo. Cala a boca desse povo. Vai, vamos pra ali, vamos pra ali. Nu, ali tá bizarro de escuro, gente. Ali tá bizarro. Ô, mãe. O que é isso? Parece um peido, não parece? É porque eu tô mutando, ó. Gente. O que foi? Não. Não, tem nada. Tem. Atrás. Atrás. Ai, 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 ai. Eu não gosto quando ele fica falando essas coisas. Lógico. Você é doido. Vem pra cá. Luiz, você tá aqui, né? Lulo. Ele tava querendo assuntos mais. Quem vai lá em cima? Luiz, tem oi dentro. Mentira, sai lá, hein? Olha. Eu tranquei o Luiz lá dentro. Ele começou a rir. Credo, 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 credo. Credo. Eu tinha falado pra nós ir lá em cima, no poço, mas eu acho melhor não. Subir escada, mexer com escada, não. É, a gente vai descer correndo desesperado. É. Vamos pra quadra? Nuuu. Meu Deus. Gente, solta. Ah. Não, eu vou ao local. Não, eu vou ao local pra seguir, né, Ricardo? Não, eu vou ao local, não. Corre lá e assente. Corre lá e assente. Ah, do banheiro, tô vendo. Nuuu. E bizarro, banheiro já é bizarro, já é filme de terror. Corre lá, Luiz. Nua loura do banheiro. Acho que é aqui. Aqui. Gente, a luz apagou, mas foi o Luiz, foi o Luiz, foi o Luiz, foi o Luiz. Gente, vamos no Bichai. Vamos lá. Mas vem aqui primeiro nesse quartinho. Ó, tem. Ilumina. Não tem como. Ah, acendeu. A luz do céu. Terminou. Aqui, ó, pelos negócios vermelhos. Não, mas pelos negócios vermelhos não é, não. Vem no banheiro. Ah, não começa, não. Imagina, vamos tirar uma selfie. E do nada aparece alguma coisa. Credo, cê tá doido. Não, tá de boa. Por aí, cê rolau, Luiz. Não, banheiro é tipo filme de terror. É o pior. A cor tá por baixo da... Ah, não tem como. É, não tem como, já tá embaixo. Não. Gente. Para! Sai, sai, sai. Para, gente. Vem, começou uma risaiada no banheiro. Cê tá maluco. Gente, parece até engraçado. Parece até engraçado pra vocês que tá vendo. Nossa, um monte de idiota correndo de um aplicativo. Mas, mano, é bizarro. É bizarro. E eu acho melhor parar com isso. Cês concordam? Também. Pelo amor de God. Mas eu vou falar uma coisa com você. A casa tá até tranquila, viu? Tá. Cê viu? Lá na entrada, mas a gente já expulsou eles. E que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe essa vida. Que Deus abençoe a vida de todos vocês que estão seguindo nós. Assistindo nós. Porque eu vou te falar uma coisa, viu? Bizarro, creme. E eu prefiro encerrar esse vídeo por aqui. Eu também. Melhor, né? Eu acho que ninguém vai discordar. Ninguém vai discordar. Então, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Lembrando que temos três por dia. Um beijo. E tchau. Tchau. Luz pra vocês. Tchau.